Esta colisão frontal envolveu uma moto e este Ford Fiesta e foi registrada na PR-280 próxima a Vitorino. Na colisão, o motociclista sofreu ferimentos porque seu corpo foi arremessado em direção ao capô do veículo após a colisão. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU sem risco de morte.